esteja de Campinas mano, olha aí, olha aí o 9x1 que ixi aqui, nossa, pelo jeito que tá ainda aqui vai ter né porque esse aqui tá, esse aqui tá ó, meio pulou a rodela do axila cara meu amigo e todo mundo vem da tela dele, aí eu tiro ó, toma então 10x1, acabou velho, acabou aqui meu irmão, lamentável velho